Nesses dias eu fui em um evento, tinha cosplay de Ebi, cosplay de Naruto, cosplay de Naruto e todos que se falem, comecei a andar com um evento e vi um rapaz com uma plaquinha, Naruto ou Goku, quem ganha? Nenhum dos dois, check-dose, matou o Goku e fez o Naruto beijar o Sasuke, mas tudo bem, com minhas apresentações. Eu vi Sailor, 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 o Renan, Sailor e Sailor. Agora eu vou embora, eu vou pra casa, pra ver a piscina, tomar os meus bons drinks. E eu vou lá, que eu ainda estava no meu ar. Adeus, queridinhas. Ah sim, eu não vou explorar o pó, que é coisa de pobre e eu vou lá, pobres.